Deixa eu apoiar o outro Lua e o outro Essa v Queens buo São artes, amores. Com certeza elas estão sendo fechadas pelo cujo, não é mesmo? Tinha um bichinho. Não acha? Ah, eu deixei o meu nariz. Eu deixei o meu nariz, eu deixei o meu nariz. Eu deixei o meu nariz. Eu não posso problemar aqui. Tudo é sobre mim, mim. Não ligue a praia. Quando o tomara se atira, todas as outras pessoas vão ver o tom. Está. Essa não é verdadeira, gente. Nem ela. Sou eu. Não, não, não. Oh, yeah. E eu sou eu. Oh, yeah. Não tem pouso. Não é nada. Ah, acabou de...